Em março deste ano a gente exibiu uma reportagem a respeito do lançamento da primeira edição das Olimpíadas de Redação da Diocese Três Lagoas. E hoje a gente retoma esse assunto que é para anunciar quem são os três estudantes, autores, das melhores redações deste concurso que é tão inédito. Roda a VT. O João Gabriel tem 17 anos e nunca fez uma viagem internacional. Mas isso está perto de mudar. O estudante do terceiro ano é morador de Paranaíba e foi vencedor da primeira Olimpíada de Redação promovida pela Diocese de Três Lagoas. O concurso premiou com uma viagem à Europa, o primeiro colocado, e com um curso de alemão por três anos, os vencedores em segundo e terceiro lugar. Quanto à minha experiência na Olimpíada, eu digo que foi de muita luta, pois o processo não foi fácil. Digo dessa forma porque venho estudando redação desde o ano de 2020, quando eu estava no meu primeiro ano do ensino médio, quando eu estava estudando para os vestibulares, de maneira geral. Então, o conhecimento que foi adquirido ao longo desses anos foi primordial para alcançar esse resultado. O concurso durou sete meses. Mais de 1.400 alunos se inscreveram. O tema central envolvia tecnologia e ética, como explica a Eunice, que é coordenadora da Pastoral da Educação. O tema foi complexo assim. Quando você para para pensar no que o tema envolvia, enquanto discussão técnica, científica, filosófica. Mas o tema estava bastante ligado com o tema atual da nossa campanha da fraternidade. Então, foi algo que casou muito bem junto à diocese, por conta justamente do tema da campanha da fraternidade. Essas redações finalistas foram levadas para a Pastoral, para a diocese. E lá a gente submeteu essas redações finalistas, que foi um total de 36 redações, de todas essas 1.499. E dessas 36 redações, elas passaram por uma banca formada por 15 profissionais das letras. E esses 15 profissionais, então, elegeram as três melhores. A Três Lagoense Vitória já carrega no nome o status de campeã e empatou com o Gabriel. A redação dela teve a mesma pontuação. E o desembate veio pelo critério de melhores notas. Eu utilizei uma série que eu já vi muito tempo atrás, que era sobre uma... Era como se fosse uma distopia da sociedade, que tinha um mundo onde personagens tinham memória. Então, as pessoas entravam nesse mundo, jogavam, que é uma nova profissão, né? Que é, tinha esse mundo, e aí elas participavam lá. E os personagens eram para resetar a memória deles. Só que a partir de um episódio, acabou não resetando, e eles tinham a memória. Então, isso mostra muito sobre a ética, porque eles tinham a memória do que todas as pessoas faziam com eles. E eu citei isso porque tinha muito a ver com a ética e com o futuro, né? Porque é uma distopia. Para lá de acirrado, foram dez municípios concorrendo. Cada cidade enviavam suas melhores redações. Mas cada escola também tiveram muitos alunos participando. Para se ter uma ideia, somente aqui nessa escola, na estadual João Magiano Pinto, a JOMAP de Três Lagos, foram 169 redações escritas por alunos do ensino médio. As cinco melhores passaram pela pré-banca e foram enviadas à comissão avaliadora. E como que foi concorrido na avaliação da professora de língua portuguesa da escola Fernando Correia, Fabiola Tobias de Alencar, os estudantes conseguiram compilar os estudos em seus textos. Eu fiquei muito feliz com a participação da nossa escola, com a adesão dos estudantes. Muitos fizeram a inscrição. Aqueles que não fizeram a inscrição ainda assim produziram seus textos, participaram, tiveram dedicação. Percebi que alguns tiveram um pouco de dificuldade na leitura do tema, já que o tema era de certa complexidade. Mas ainda assim eles se dedicaram. A gente consegue perceber que todos os anos de estudo, a participação nas outras aulas, a leitura de mundo, a cosmovisão deles, aparecem na produção do texto escrito. A professora Ana Aparecida, da escola Jomap, tem a mesma opinião. O tema foi proposto, eu acredito, por causa desses dois anos de pandemia, em que a tecnologia cresceu, assim, assustadoramente e às vezes com muita invasão. Então, quando a gente, quando quem bolou, o pessoal da pastoral da educação, o grupo, quando colocou ética, como a espinha dorsal, porque a espinha dorsal da redação foi a ética. Então, quando eles colocaram isso, é para fazer os nossos jovens pensarem que a tecnologia veio para nos ajudar, mas também para, a gente precisa pensar, para não invadir o espaço do outro. Assim como a vitória, o estudante Fernando também foi o premiado com o curso de alemão. Eu não tinha nenhuma visão de que eu conseguiria ficar em terceiro lugar de fato. Eu acabei conseguindo, eu usei a Revolução Industrial como um dos repertórios e também uma instituição receita que aconteceu no Twitter, que foi um problema de plataforma para dar conteúdo no texto, como tinha bastante linhas para trabalhar. Eu dei essa abertura e colocar mais repertórios diferentes e distantes. Para anunciar os vencedores é que haverá no próximo sábado uma missa celebrada pelo Bispo da Diocese, Dom Luiz Knupe, às 7 horas da noite, na Matriz.